Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, dando sequência ao estudo das provas de corrida. Vamos falar nessa aula sobre uma das provas mais belas que nós temos em termos de corrida, que são as provas de revezamento. A prova de revezamento, pessoal, é considerada, entre aspas, coletiva. Por que está entre aspas? Porque o atletismo é um esporte individual. Entretanto, especificamente no revezamento, existe um caráter de coletividade, ou seja, de grupo, pois a prova é composta por quatro atletas e basicamente eles vão ter o desenvolvimento da mesma técnica das mais provas de velocidade. Então, os educativos que são utilizados, os exercícios que são utilizados no ensinamento do ato de correr, da habilidade motor a correr, também se transfere para o revezamento. O revezamento é uma prova masculina, uma prova feminina, 4 por 100 metros, 4 por 400 metros, em termos de caráter olímpico para recorde olímpico. Ainda que tratadas dentro de uma mesma subunidade, as corridas de revezamento envolvem especificidades, que são características das provas de revezamento, sobretudo no que diz respeito à passagem do bastão e algumas também regras básicas, que nós vamos falar durante essa aula. Bom, em termos de prova, 4 por 100 metros e 4 por 400 metros, 4 por 100 metros, todos os atletas correm 100 metros e correm na mesma raia, portanto a prova é totalmente raiada. Enquanto que a prova 4 por 400 metros, o primeiro atleta corre na sua raia, o segundo corre apenas a primeira curva na sua raia e depois a raia é livre. A passagem do bastão, pessoal, ela pode ser dividida de duas formas, certo? Não visual, onde o atleta ele não olha para trás, ou seja, ele não olha para o seu colega que está vindo para entregar o bastão e mantém assim então uma corrida mais rápida, utilizada basicamente nas provas de 4 por 100. 4 por 100 metros é uma prova bem mais rápida do que 4 por 400, portanto os atletas optam em fazer a passagem não visual, ou seja, para ganhar tempo e a prova se tornar mais rápida. A passagem visual, por sua vez, é aquela prova onde o atleta ele olha para o seu colega que está vindo entregar o bastão para poder então pegar o bastão e dar sequência na prova, utilizado no 4 por 400, ok? O 4 por 100 é utilizado não visual, basicamente, em virtude do tempo de reação ser extremamente fundamental no desenvolvimento da corrida. Entretanto, quando nós falamos de iniciação ao revezamento, ao revezamento propriamente dito, utiliza-se muito a passagem visual, pelo contato que existe entre um e outro companheiro, justamente para estimular a coletividade. Além disso, pessoal, nós temos uma outra forma de dividir o revezamento no sentido de passagem do bastão. Além de não visual e visual, que leva em consideração a característica do olhar ou do não olhar para o seu companheiro, nós temos também a passagem ascendente e a passagem descendente, ok? Qual é a diferença entre os dois? Elas são contrárias, assim como a passagem visual e não visual. Uma olhando e a outra não olhando. E nós temos também a passagem ascendente, ou seja, de baixo para cima. O bastão é passado no movimento que vem de baixo para cima e a passagem descendente é feita o contrário. A passagem do bastão é feita de cima para baixo. O atleta vem entregar o bastão de cima para baixo, ok? Eu separei aqui umas imagens para você, levando em consideração que a imagem está da sua direita para a sua esquerda, do A até a letra F, ok? A flechinha, então, indicando este movimento. Nesse caso aqui, nós temos, então, a passagem ascendente. Perceba aqui nas figuras, nas imagens em que é entregue o bastão no movimento de baixo para cima, até que seja pego pelo atleta seguinte, tá? Seja da primeira para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o último atleta que vai correr, ok? Bom, a passagem descendente, como vocês podem perceber na imagem, mais uma vez, da letra A para a letra E, agora, ok? A flechinha indicando da sua direita para a sua esquerda, em que o atleta faz o movimento, então, de cima para baixo, entregando o bastão. Então, existem diversas técnicas da passagem do bastão, o treinamento da passagem do bastão é muito importante, porque não envolve apenas a entrega do bastão propriamente dita, envolve o ritmo, envolve a corrida, envolve os aspectos de coletividade, de treinamento, inclusive, da zona de transição, da zona de passagem do bastão, ok? Que é esta imagem que vocês estão vendo aí. A zona de passagem, pessoal, ela possui 20 metros, mas alguns atletas utilizam 10 metros anteriormente à zona de passagem, que se chama handicap, ou zona de aceleração. Ou seja, quando o atleta começa a se aproximar daquele que vai entregar o bastão, ele já começa a correr de forma que o bastão seja passado aqui dentro da zona de 20 metros, tá? Por regra, o bastão tem que ser passado dentro desta área de 20 metros que vocês estão vendo aqui, tá? O início da passagem é aqui no ponto zero e o final no ponto 20, tá? O bastão tem que ser passado dentro desta zona, dentro da zona de passagem. O que acontece é que, muitas vezes, os atletas optam por começar a sua corrida 10 metros antes, para que, quando este que está com o bastão estiver próximo a este, já esteja dentro da área de 20 metros, onde este que vai receber o bastão já esteja em uma velocidade muito mais alta, tornando, então, a prova mais eficiente. Isso é treinamento, tá ok? Se o atleta passar o bastão fora da zona de passagem, seja antes, ou seja depois, ou seja, passar fora dessa área de 20 metros, a equipe é desclassificada. Se o bastão cair e a arbitragem interpretar que não prejudique os demais, ou seja, não prejudique a equipe que está na raia à direita ou à esquerda, pode continuar. Entretanto, vai se perder muito tempo, provavelmente os atletas não vão conseguir recuperar, mas eles podem continuar na competição. Ok, pessoal? Bom, falamos disso, então, né? Da zona de passagem, que são 20 metros. 20 metros é a zona de passagem, podendo utilizar 10 metros aí como uma marca de segurança, né? Para poder tornar a prova mais eficiente. Nós temos algumas situações que acontecem na prova de revezamento que impedem o aprimoramento técnico e o professor tem que ficar muito atento, que é, por exemplo, a desarmonia entre a velocidade daquele que vai receber o bastão, daquele que vai passar, o que acontece às vezes, né? A corrida não fica contínua, a pessoa trava, perde ritmo, né? A alternância do tipo de passagem, visual para o não visual, de baixo para cima, de cima para baixo. É interessante que se mantenha um padrão, um padrão de treinamento para conseguir realmente aprimorar a técnica. Nós temos também os braços flexionados no momento da passagem. Na passagem, o braço tem que estar estendido, que inclusive existem exercícios coordenativos e educativos para trabalhar justamente o movimento de corrida, que é com o braço flexionado, com o cotovelo a 90 graus, mas na hora da passagem ele tem que estar estendido. Ok, pessoal? Nós temos também algumas indicações de atividades para melhorar a questão do revezamento, né? Revezamento é uma prova extremamente interessante, coletiva, motivante. Então, as atividades lúdicas e de estafetas estimulando a coletividade é uma forma de fazer isso, tá? Atividades com distâncias menores, como por exemplo, trabalhar com 10 metros, 15 metros, 20 metros, para também estimular os sistemas energéticos, principalmente a TPCP e o glicolítico. É muito interessante dentro do treinamento, dentro de uma aula de educação física para estimular esse tipo de atividade, esse tipo de treinamento. E até mesmo utilizar materiais adaptados. Se não tem bastão, pessoal, não tem problema, faz com cabo de vassoura, pode até fazer com garrafinha de água mineral, sem problema nenhum. Basta ter criatividade e conseguir estimular dentro da sua aula a questão da coletividade e também utilizando-se dos conhecimentos de biomecânica e fisiologia do exercício. Muito importante trabalhar outros elementos da prova, como por exemplo, o tipo de partida, que nesse caso a saída é baixa para o primeiro participante, os demais podem fazer a saída intermediária, por exemplo, e você trabalhar isso dentro das suas aulas. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.